Lá vai, lá vai, vamos embora aqui, porque tá sem vacina Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanta banhaca lejou Tô me amando, tô me amando, sem a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara, toma Se prepara pra voar, se prepara pra chorar Quando eu sei que essa porrinha, outra porrinha, beija Se prepara pra sofrer, se prepara, toma Se prepara pra voar, se prepara pra torrar Quando eu sei essa porrinha, outra porrinha, beija Prepara pra sofrer, vem assim, bora papai, vem Ô mulher grande da festa, se embora papai Ô menininho de papai Estourou, negão Bora papai, vem Tome, vai, 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 toma Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanta banhaca lejou Tô me amando, mas sem a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Pois se prepara Pois se prepara pra lindar Quando eu sei essa porrinha, outra porrinha, beija Pois se prepara Essa porra que tá pintando, hein Ei Se prepara Pode se essa porrinha, outra porrinha, beija Pra se ver Bora